Eu queria provar que eu podia ser uma profissional e mãe. Ai, lá vem. Ela vai falar o que pra mim da viagem? A maior loucura que você fez na sua vida é colocar uma criança no mundo. Você chegou, era brava? Ah, faz muito tempo que eu não fico muito louca. Eu dormo porque eu tomo remédio, né? Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra viver. Tato! Tudo bem? Feliz estar aqui com você. Menina, conheço cedo o Instagram, de, assim, música, de lembrar, de abrir algumas notícias sobre você, assim. Mas você é de São Paulo, né? Sim. Eu também moro em São Paulo. Sou do interior de São Paulo. Da onde? De Campo Limpo Paulista. Perto de onde é ir? O meu sítio, hoje em dia eu fico mais no meu sítio que é, tipo, Joaquim Egídio, Souza e Campinas. É mais ou menos perto ali. Você passa por Jundiaí quase, né? Eu passo por ali, mas eu sou de Porto Alegre. Ah. A gente não se conhece, né? Não. Acho que a gente nunca se cruzou em nada, né? Nem em evento, nem em campanha, nem em nada. Você acha que se a gente fosse se cruzar em algum lugar, onde seria? Acho que no interior de São Paulo. Porque eu sempre tô em algumas, alguns lugares, assim, que tem mata lá no interior, em alguns clubes também que tem mata. Tipo numa trilha? É, tipo sim. Tipo na trilha da Serra do Japi. Entendi. É um bom lugar pra gente se cruzar. Porque em São Paulo, realmente, só se eu chamar você pra ir lá em casa. Porque, cara, hoje, eu não sei que, assim, de um tempo pra cá, eu tenho filho pequeno, mas eu não saio, eu não saio. Eu fico pensando que eu poderia cruzar as pessoas no pediatra, porque eu tô com um bebezinho de cinco meses, né? Então eu acordo falando, eu vou pro show, eu vou, meu, aí vai dando seis da tarde, vai me dando aquele bode, não tenho saído muito. Ou caçando pokémon, que eu tô nessa onda que eu tenho um filho de cinco anos, ele sai, ele me obriga a sair de casa pra procurar pokémon pela cidade, então... Ah, então quando eu for procurar pokémon eu vou encontrar você, então. Aí fora o interior também eu fico muito por aqui, nos museus, na aldeia que tem aqui em São Paulo, você sabe que tem uma aldeia aqui? Não. Um povo, Guarani. Aonde? O Pico do Jaraguá, o Pico do Jaraguá, que em São Paulo é o pico mais alto que tem em São Paulo, onde tem as torres lá, e lá, né, é Mata Atlântica, e lá tem o povo Guarani Blá. Aham. E aí esquece que a comunidade passa pela comunidade, passa pela aldeia. Eles produzem lá alguma coisa? Sim. Trabalha? Sim. Faz artesanato, também mexe com a terra, e também trabalha em outros lugares também. Também faz. Saem das aldeias, tem os professores indígenas, e tem a galera que sai da aldeia e tem todo tipo de profissão, assim. É muito louco, né, que rola essa ignorância das pessoas acharem que pessoas indígenas só moram lá, e tipo, pô, o que você tá fazendo em São Paulo? O que você tá fazendo aqui, né, tipo, na cidade? Isso é algo... Achar que só tá na Amazônia. E só tá na Amazônia e só tá pelado. É. Não é só estar na Amazônia, tem que estar de acordo com o imaginário. E não pode ter celular, TV, não... Isso é muito louco. É racismo mesmo, né, amiga? É racismo, né, da cultura colonizadora. Olha uma coisa muito louca. Meu pai tem 76 anos, assim, eles são em oito irmãos. E o nome dos meus tios, do meu pai, meu pai se chama Potiguara. Olha. E aí meus tios, Potiguara, Ubirajara, Tabajara, Tupã e Pê, Jurema e Ara e Jussara. E aí tem o tio Cláudio, que... Aí tem o tio Cláudio. Aí tem o tio Cláudio. Pro Cláudio eu não sei o que aconteceu, mas na verdade é que o meu avô, ele era muito estudioso e ele acabou estudando a cultura Guarani, Tupi-Guarani, e deu o nome dos filhos assim. Aí o Cláudio, meu avô, tava viajando e a minha avó Cleonice foi registrar o Cláudio antes do meu avô voltar. Também você falou que tem um filho de cinco meses e aí ele fica no sítio. Como que é? Você transicionou de São Paulo pra lá? Até mais 12 anos passei a minha infância inteira. Meu pai sempre foi um cara assim de sítio, de mato e tal. Nasceu no Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Então eu cresci bem em curar o Zona, assim. Tirando lei de vaca, de galinheiro e tal. Eu falei, nossa, eu queria muito proporcionar isso pros meus filhos também. Só que por conta do meu parceiro, ele ainda trabalha na Globo, trabalha com esporte e tal. Então eu moro em São Paulo e vou pra lá sempre. E tô com um filhinho de cinco meses que, nossa, nasceu muito bonzinho, assim. Não sei se é coisa do segundo filho. Você vai ter coisa do sítio? Pode ser, coisa do sítio. Como que era a educação que você deu pra um e a educação que você tá dando pra outro? Uma diferença muito grande é que quando eu tive o Roco, que é meu filho de cinco anos, eu acho que era uma coisa de... Sabe da gente escutar tanto que a mulher ficou em casa cuidando dos filhos? Então rolou um feito rebote meu, assim, sabe? Tipo, não, eu consigo ser mãe e eu consigo voltar a trabalhar com pontos na barriga. E aí eu consigo, porque eu sou, assim, eu queria provar que eu podia ser uma profissional e mãe. E agora completamente diferente. Eu não tô afim de trabalhar, gente, desculpa, não deixe de me contratar, mas assim, de verdade, eu não, eu falo, cara, essa criança, ela depende de mim fisicamente, assim, sabe? Eu quero me dedicar o máximo que eu puder pra ela, faço meus trabalhos ali, mas hoje a minha prioridade é o meu filho. Roco Leão, você também, né? Você é mãe? Eu sou. Como é que é o nome? Eu tenho um filho de 12 anos. 12 anos. Nara. Você foi mãe com quantos anos? Com 24. Nossa, 24. E aí, você conseguiu parar? Quem te ajudou? Qual foi essa rede de apoio? Não teve rede de apoio? Nenhuma, eu fiquei anos sem ir pra qualquer profissão, sem ir atrás de qualquer sonho, só pra cuidar do meu filho e cuidava sozinha, porque eu estava num relacionamento super tóxico. Então, meu filho, ele não foi educado da forma que eu queria, né? Então, eu disse que eu penso em ter outro filho e eu acho que eu também criaria totalmente diferente de como foi, assim, sabe? Com muito mais, é, com liberdade, com menos coisas digitais, que é a expectativa, é a realidade, a gente, toma o tablet aqui na tua mão, deixa mais. Antes de ser mãe, você fica, ai, olha aquela família, nem interage com a criança no restaurante, aí chega a sua vez, você começa a esfriar, você fala, tá aqui, ó, pega, pega, pega o segundinho. Eu acho que ser mãe, pra mim, tem muito fato, não sei se você sabe, mas eu sou adotada. Então, queira, sou adotada. Eu fui adotada com 11 meses de vida, por uma família branca e cristã, que não tem nada a ver com o que eu sou, com a minha identidade indígena, não tem nada a ver com o fato de eu ser lésbica, sapatão. Então, eu acho que essa coisa de saber que uma mãe passou eu pra outra mãe e eu não ter tido muitos irmãos, eu acho que deu um clique, assim, ah, eu quero ser mãe também, quando eu cresci. Você nunca conheceu sua mãe biológica? Eu conheci. Conheceu depois? Conheci ela com 17 anos. Com 13, eu conheci meu pai. Caraca, eu já fiquei toda arrepiada. Com 13, eu conheci meu pai. Meu pai era um morador de rua. Ele sempre acompanhou o meu crescimento ali na periferia, sabe? Só que ele não podia chegar perto, porque uma vez ele chegou e deu problema, foram pra polícia, foram pro juiz, eles foram proibidos de chegar perto de mim. Então, meu pai, como andarilho, como morador de rua, ele ficava entre as latinhas e os lixos me vendo crescer ali na perifa. E a minha mãe também, só que minha mãe não sabia. Minha mãe morava no mesmo bairro que eu, mas ela também não podia chegar perto. Só que o dia que ela chegou perto, que eu tinha 17 anos, que ela falou que virou crente, que o pastor pediu pra ela, né? Pedir perdão pros filhos, eu conheci ela com 17. Mas eu já tinha conhecido meu pai, já. Roteiro de filme, né? Sim, e aí, quando eu conheci meu pai e minha mãe, veio isso de identidade. Porque, assim, eu como uma mulher indígena, cresci numa família que só tinha brancos, o meu pai adotivo era racista, até o momento que eu comecei a voltar pra minha própria história, pro meu próprio povo, falei, vou transicionar daí. Isso também é minha transição, de sair dessa narrativa que eu fui forçada a ter, né? Dentro de uma família, e falar, caramba, eu sou indígena, meu povo tá vivo, é isso que eu sou, e vou usar minha arte, tudo que eu posso, pra afirmar minha identidade, que foi tirada de mim. E as pessoas ainda olham, assim, com um olhar racista, quando vê, por exemplo, eu. Fala assim, mas eu ia ter cabelo azul, tatuagem, toda aí no estilo, com o carro, com o celular, e aí, 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 e de onde? Então, até hoje, em 2022, não tem indígena protagonista em meios de arte, por exemplo. É verdade. Não tem. Se você falar do mainstream de uma música, se eu falar pra você, fala pra mim, uma cantora do mainstream que é indígena, não tem? Não tem. Você? Âncora. É você. Mas não tô no mainstream. E acho que nunca vou chegar. Vamos lá, momento, meu feed, minha vida. Tô com uma postagem da Catu aqui. Vamos ver o que ela relata sobre a vida dela. Tem uma galera aí reclamando que o Papa Capim da Turma da Mônica agora está usando roupas. Agora ele usa celular. Acreditem que a galera está reclamando disso. Gente, a gente tá em 2021. Isso já tinha que ter acontecido há muito tempo. Aí a galera fica falando assim. Ai, agora tudo é mimimi, não sei o que lá. Até os índios. Vocês estão muito atrasados, gente branca. Vocês estão muito atrasados. E outra coisa. Sabe quem também é responsável por essa mudança? A minha mãe Catu é responsável por essa mudança do Papa Capim. E tá tudo bem, tá bom? Agora sim. O Papa Capim vai realmente falar como eu sou. Como eu sou indígena da cidade. Indígena da aldeia. Vocês estão totalmente atrasados. Papa Capim vai arrasar, tá bom? Não gostou? Pode chorar. Principalmente você, o Instagram. Rei dos Jibis, seu palhaço. É a Catuzinha? É a Catuzinha. É a Catuzinha pequenininha. Ela era assim. Cara, o Papa Capim, personagem do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? Sempre é isso. Pelado, nu. E aí, você falou que também foi responsável porque você foi lá da... Foi uma coisa muito louca. O Mauro, filho do Maurício de Souza, ele me chamou pra fazer a consultoria pra ele do Brasilis, que era um espetáculo da Turma da Mônica. Eu fui assistir. Eu fiz parte, ajudei a escrever tudo. Caraca, achei aquilo coisa mais linda. Se tiver tudo errado, me fala, mas é que eu achei lindo, lindo, lindo. Tá lindo. É lindo, né? Sim. Aí, na reunião que tava lá pra falar, né? Aí, eu tava lá e falei, então, gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades, não é? Perfeito. Cheguei lá e falei, e o Papa Capim do Gibi, né? Tá ali, tem que mudar aí. Aí, cara, eles são muito maravilhosos. Eles falaram, sim, faz muito tempo, né? Que o Maurício fez, era outra época, era outro contexto. Aí, o Papa Capim, ele vai ser inserido no mundo ali entre a aldeia, a cidade, com roupinha, como o menininho normal que ele é. Porque, queira ou não queira, o Gibi ensina muito a criança a ler. Não, agora vou te falar, eu... Deixa eu falar aquela coisa muito louca, que Gibi é uma expressão racista. É, ó, o termo Gibi significa moleque negrinho, porém, com a população Brasil, tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos, porque era essa pessoa que jogava as revistas, entendeu? Nossa. Mas, bom, enfim. E a gente fala revista em quadrinhos. É, daí você fala quadrinhos, mas... Todas essas paradas que, às vezes, eu acho que as pessoas falam, ah, eu não sabia. Mas, cara, a internet tá aí, mano. Tipo assim, os cursos estão aí. Não é, eu entendo isso. Não é obrigação de quem tá sendo oprimido, vai lá... E tudo tem a ver com essa história, né? E ainda sorrir e explicar sorrindo. Eu não acho, não acho. Mas agora eu quero ler alguma coisa do seu feed. Ah, vamos ver o que foi do meu feed. Vamos ver. Na real, na real, ando com saudade de ficar bem louca. Você escreveu. Aí, sinceridade dominical. Aí as pessoas vão dizer, ué, é só ficar. Mas o medo do dia seguinte, 7 da manhã, com 2 mil filhos, é maior. Cara, eu ando muito afim de ficar louca. Quer ficar bem louca, amiga? Me explica que eu não entendi. Eu quero ficar bem louca. Sabe quando você não sabe que tá que você tá, onde você dormiu, que roupa você pôs, onde você foi parar? Cara, faz muito tempo que eu não fico muito louca. Você sabe, é a última vez que eu fiquei muito louca. Fala pro marido cuidar às 7 da manhã. Ou você dorme em outro lugar. É, não, eu faço bastante isso. Tem que ter uma rede de apoio. Meu marido, cara, ele é parentalidade real, ele divide a parada comigo. Eu acho que filho é uma coisa linda, mas eu acho que é a maior loucura que alguém pode fazer na vida. Mas eu acho que também tem essa coisa de romantização também da maternidade. Esperar muito, por exemplo, eu sempre viro pro meu filho e falo, não sou só heroína, viu, querida? Opa. Às vezes a pessoa olha assim e fala, meu Deus do céu. Eu falo, gente, é eu e ele. Então eu falo, olha, não vou conversar hoje, não tô afim. Vai lá, faz suas coisas. Sabe, porque senão ele vê a mãe como uma heroína. A mãe que vai salvar, a mãe que vai fazer tudo. A mãe que vai falar, não, querido. Eu acho que quando você não fala isso, cara, eu tô triste. E aí você olha e fala, não, não, tá tudo bem. O que ele aprende? Ah, engoliu os sentimentos dele. O dia que eu tiver mal, eu vou falar pra minha mãe que tá tudo bem, porque ela faz isso. Exato. Não é? Não acho também que a gente vai vomitar tudo na criança e vai, ah, aconteceu isso. Coisas que ele não entende, não tô bem. Não tô bem, hoje não foi um dia legal, faz um carinho na mamãe, faz um... Eu acho isso bem legal, acho um tipo de criação bem diferente do que a gente tá acostumada. Mas eu acho isso de você ver aquela criança como um ser humano, né? E a mãe lembra da rede de apoio, né? Por exemplo, nas comunidades indígenas, a aldeia inteira educa uma criança. É. Sabe, já cheguei em aldeias que tinha criancinhas de três anos assim, e onde está sua mãe? Ela não sei. Eu falei, gente, quem é a mãe dessa criança aqui? Gente, não sei de onde tá, mas daí dá almoço pra ela, dá comida. E todo mundo cuidando. Todo mundo tem responsabilidade com uma criança. Sua amiga tem responsabilidade, sabe? Aí a gente pensa que a gente colocou no mundo, é só nossa. É aquela... Eu acho que é aquela frase dos pais, ó, se você colocou no mundo, você que vai criá-lo, peça ajuda pro seu pai, você vai embora de casa. Esse negócio é muito antigo, né? Porque a mulher fez, a mulher cuida. Sim. E aí, por isso que eu falo, quero ficar bem louca, vou ficar bem louca. Você vai ficar com sua avó, depois de dois dias eu apareço. Me liga, cara, eu preciso, eu quero, eu quero muito ficar louca, eu tô precisando disso. Rafa, eu tenho um joguinho. A gente não pode ficar bem louca, mas pode jogar, que é o jogo da verdade. Você vai tirar uma carta e vai responder. Tá. Vai ver o que que é. Tá, calma lá, eu vou tirar uma e aí deixa, ó, vira aí, pega uma também. Que medo. Tá, então começa você. Não, começa você, eu tirei isso aqui, começa aí, né? Tá, então vamos lá. Dormir só quando a discussão se encerra ou dormir brigada e ver o que dá amanhã? Depende da energia que eu tô do dia. A minha namorada, ela é assim, não é pra dormir brigada. Ela é assim, e é assim, tem que conversar antes. Eu já sou birrenta, às vezes eu quero dormir, assim. Você consegue dormir? Não, não, eu quero pensar. Por exemplo, acontecer uma coisa hoje, que eu quero conversar amanhã, então eu vou dormir. Mas você dorme? Ou você finge que dorme? Eu dormo porque eu tomo remédinho, né, remédinho pra dormir, remédinho pra acordar, remédinho pra viver. Aí você dorme de novo. Não, eu durmo mesmo. Caraca, eu, eu, eu acho que eu só durmo depois que a discussão se encerra, mas eu sou zero treta, cara. Eu odeio treta, eu odeio. Então, assim, o que que eu trabalho na terapia? Aprender a ir pra treta, porque... A comunicação não violenta. Não, eu aprendo a ser violenta. Porque eu, cara, eu sou muito, tipo, eu falo, ah, deixa quieta. Eu prefiro, sabe que você vai pôndo de baixo? Só terapia outra amiga, você tem que meter a louca. A minha terapia, eu tenho um dia, ela vai, você vai fazer isso, vai lá. Porque eu não, sabe, eu tenho minha pressão, é nove por seis. Eu acho que gente com pressão baixa, eu já fico assim, caraca, vou ter que entrar aqui nessa confusão, quero sair de ré e vai embora. Eu não gosto, sabe aquele negócio que, tá, beleza, tá, beleza, tá. Eu apago da minha cabeça, cara. Eu nunca volto lá atrás. Ai, que legal. Eu apago muito. Porque eu acho uma parada assim, é, a gente com os nossos parceiros, a gente fica sabendo cada intimidade, cara. E a pessoa te conta a história dela, toda a fragilidade, a vulnerabilidade. Sei lá, o cara tem um problema com a, um exemplo aqui, tá, com o pai, com a mãe. Ou, sei lá, aí você fala, você viu, ó, você tá igual a sua mãe, você tá igual ao seu pai. Puta isso. Ai, já passei por isso. Isso machuca demais. Já passei por isso. Isso machuca demais. A pessoa usar a sua história, que você contou ali numa hora de muita vulnerabilidade contra você. Sua kriptonita. Exato. Falou tudo. É muita sacanagem. Deixa eu ver a minha. Deixa eu ver. Mania secreta. Nossa. Uma mania secreta. Nossa, uma mania secreta. Tudo que eu faço não é nada secreto. É tudo exposto. Não, não. Eu acho que é dirigir em alta velocidade. Mas, calma aí, gente. Calma aí. Tipo, você pega uma... Eu gosto de velocidade. Que... Juro. É muito louco. A hora que eu vejo subindo, eu falo, vai. E eu morria de medo de dirigir. Ah. Morria de medo. Cara, eu tenho uma mania... Mas, acho que eu já faço... Assim, eu tenho uma mania muito com desodorante. Eu tenho uma mania com desodorante, cara. E com perfume. Com... Eu não sei. Eu acho que eu tenho uma parada que eu tenho muito medo de estar pedida. E assim... E eu sou... É toda bolsa que você pegar. Tipo, eu vou trocando, às vezes, de bolsa. Mas, sempre vai ter o desodorante lá dentro. Eu tô sempre meio que me cheirando. Você, amiga, dá uma cheiradinha aqui pra ver. É. 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 Uma coisa meio... Eu não sei qual é esse trauma. Eu não sei. Se perder o olfato, você pira, amiga. Eu piro? Você pira. Se perder o olfato, você pira. Nossa. Não, não, não. E é isso, cara. É desodorante em cima de desodorante. Essas vezes ficam uma camada desse tamanho. Agora a gente vai pro momento... Aconteceu, virou manchete. Pra quem é muito jovem. Não é tanto nosso caso. Estamos de 86. Manchete, gente. É tipo notícia. É uma parada que foi parar, hoje em dia, nas redes sociais. Viralizou. 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 Aqui, Catu. Hashtag indie não é fantasia. Quem é a indígena que iniciou o debate sobre o uso de fantasias? Como que foi, cara, esse movimento e que realmente... Ó, Carnaval de 2018, beleza. Depois, né, teve 2019, pandemia. Mas, realmente, se você ver, pelo menos na minha bolha, cara, não tem ninguém mais usando adereços indígenas. Ah, é um alívio. Dá até vontade de chorar. Eu tava muito cansada já de perceber que, pras pessoas, a fantasia, abre aspas, de índio era uma coisa normal, sabe? Elas já estavam no entendimento que o blackface era racismo, né? As pessoas pararam de pintar suas caras de preto e colocar a peruca de cabelo crespo, já entenderam. Mas, parecia... Ainda parece, porque ainda tem alguns, que tudo bem, de índio. Tudo bem bater na boca, hipersexualizar. Cara, eu vi aquilo e falei, alguém tem que falar alguma coisa. E aí, eu fiz um vídeo pro YouTube bem explicado, bem no amorzinho, bem didático, sabe? Falando, gente, não faz isso, porque isso é hipersexualização, porque você tá forçando um racismo, você tá misturando coisas de etnias, né? E aí, eu lembro que teve uma vez que eu fui gravar um videoclipe meu, numa praça aqui em São Paulo, onde era uma branca fantasiada pra participar do meu videoclipe. E ela tava comigo na praça e os carros começam a gritar, ainda não é fantasia, jogou um negócio nela. Olha, que incrível. E aí a gente gritou, não, eu tô aqui, pelo amor de Deus. A gente tinha que comer e ela ia com a fantasia, a gente tava na rua, né? Ela tava indo, caramba. E ela, tipo, quase apanhou. Olhando hoje em dia, as pessoas não tão passando mais pano pra isso, eu vejo que valeu a pena, sabe? E você virou manchete? Porque eu também tenho uma coisa pra você aqui. Nossa, eu já virei manchete com umas coisas tão toscas. Vamos ver. Vamos ver. Tá protando, Rafa. É, que a gente tá protando. A Rafa Britz reflete e critica uniforme branco de babás, abre aspas, pra elite é status. Sim. Qual que foi esse babado? Onde eu circulo, muitas vezes, eu chego nos lugares e existe essa diferenciação pelo uniforme, entendeu? Quando eu questiono isso, ela fala assim, ah, não, mas ela se sente melhor, ela escolheu o uniforme de trabalho. E eu acho isso, assim, um resquício da história de escravização gigante, gigante, sabe? Porque daí vem, não, aí a gente entra numa parada muito profunda, né? De tipo, ah, ela é quase da família. Mas o uniforme é pra ela não fazer parte, é pras pessoas de longe ver que ela não faz parte da família. Ela não faz parte da família. Ela faz parte da família quando ela tem que passar o Natal com a família, pra servir a família e lavar louça. Então, ah, ela é super da nossa família. Aí ela passa o Natal com a gente. E aí, eu ouvi muito, né? Ah, e aí várias outras, enfim, pessoas famosas e tal, ficaram, ah, não, mas é que aqui em casa, ela gosta de se vestir assim, não sei o quê. E aí você sabe se ela gosta, é uma roupa, uma roupa normal. E todo dia camiseta branca, sabe se ela gosta? E é isso, aí vem muito de toda a parte que hoje a pessoa que trabalha na casa, funcionária residencial, porque você fala já empregada doméstica, o que é doméstico? O que é um animal doméstico? É que foi domesticado. Então, nem isso, eu falo, não é, ela tem que ter um plano de carreira, cara. Qual é o plano de carreira dela? Ela é registrada, ela tem os direitos e a maioria não tem. O tipo de música que você ouve, que quem olha pra você falar, duvido que isso daqui tá na playlist da Catu. Nossa, eu acho que música erudita. Porque o resto, todo mundo olha pra minha cara e fala que eu gosto de rock, que eu gosto de rap. Não, rock e rap. Cop, eu gosto de pop. O que, tipo uma Britney? Tipo Michael Jackson. Michael Jackson. Eu amo demais aquele homem. Michael Jackson. Pra mim tá vivão. Mas alguém te pega assim, ouvindo, sei lá, um sertanejo? Adriana Calcanhoto me pega ouvindo. Adriana Calcanhoto? Ainda tem o meu sonho, ainda tá na... Ah, então eu acho que eu tenho cara de todos os gêneros musicais. Boa, claro que sou. Eu tenho uma pergunta pra você. A gente falou de transicionar, de como você tá na cidade, no sítio. Mas onde você se vê daqui sete anos? Ah, num sítio. Lá. Num sítio. Eu quero... Profissionalmente, tudo? Eu quero... Ah, eu quero fazer psicologia e atender a galera. Eu acho uma profissão muito linda, muito maneira. Nós duas falamos sobre isso, né? Você fazer terapia é muito legal você poder dar a mão pra alguém que quer começar uma jornada, assim, de reconhecimento, assim, então... Muito legal. Eu adorei essa conversa. Adorei conhecer você. Adorei conhecer você. Eu tipo, olhei pra você e falei, ai, meu Deus do céu. Ai, ela vem. Ela vai falar o quê pra mim da viagem mariana? Desculpa! É verdade? É muito louco isso de preconceito, né? Jamais imaginaria que você goste do sítio, da mata, do sossego. Você vê? É muito louco isso. E eu também, quando eu olhei pra você, eu falei, caraca, eu devia ter pesquisado mais o que que tá acontecendo, né, no mundo. Você é sua cora brava? Cara, você não me pareceu brava, não. Não? Ai, droga, eu tô perdendo. Ah, não, tem que voltar. Não, porque você tá muito receptiva, assim, esse cabelo azul, tá muito solar. Isso aqui é uma pessoa que acordou feliz. Eu adorei, gente.